Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para a apresentação de mais um programa Entre Amigos. E tenho a satisfação de trazer aqui para um rápido papo o nosso querido amigo, memorialista, jornalista, poeta, enfim, um bocado de coisa, né, ô Murilo? Murilo Melins, que fez Aracaju Romântica TV, resgatando os anos, as décadas de 40, 50, 60 e 70. Murilo, muito obrigado por ter vindo e espero que você possa tecer comentários mais consistentes com relação àqueles que constam desse belo livro que conquistou a simpatia do Aracajuano. Rodrigo, é um prazer, sempre renovado, estar ao seu lado. Você foi um dos primeiros a me entrevistar logo quando eu comecei a escrever livros. Na primeira edição, você foi o primeiro a me entrevistar e daí para cá, outros vieram e muitos outros. E eu estar aqui, é um prazer estar com você. Murilo, o que achei mais interessante aqui, claro que tudo aquilo que consta desse belo livro que conquistou a simpatia do Aracajuano, foi justamente os tipos, as figuras populares folclóricas. Eu gostaria que você tecesse alguns comentários sobre o Nelson Rapa de Pires. Por que esse nome? Por que esse pseudônimo, esse apelido? Olha, a origem do Rapa de Pires, eu não sei, não sei. Ele que era Nelson Araújo, e chamava o Nelson Rapa de Pires, ele era um bonachão, trabalhava naquela época na alfândega. Na alfândega, isso. Então ele era guarda-mor da alfândega. E era um sujeito muito, era um repentista, era um cara muito engraçado. Era muito bem trajado, né? Era bem trajado, ele gostava de roupa branca, linho diagonal branco, ou então camisa de cambraia. Ele sempre tinha sapato branco, ele sempre estava muito bem trajado. E era um cara muito alegre, muito bonachão, muito... e um grande repentista. Ele não perdeu a oportunidade para fazer um repente. Uma certa vez, Nelson ia comendo um pão em plena rua João Pessoa. Aí eu sou aí, disse, mas seu Nelson, só comendo um pão na rua. Eu disse, mas quem acabou, você acha que eu vou alugar uma casa para comer um pão? Eu como na rua mesmo, onde eu estiver. Nelson, de outra feita, ele estava na rua da frente, olhando em direção à barra de Aracaju, né? Olhando, fazendo uma meditação e olhando lá para a barra. Passou um comandante de um navio, que veio despejar trigo aqui. E o comandante, vendo ele olhando assim para a barra, todo vestido de branco, disse... O senhor é o prático, esse não sou o teórico. O teórico. É. Então, Nelson tem essas coisas. Porque o primeiro emprego dele, ele conta com muito jeito. Ele disse que a mania dele era trabalhar na justiça. Ele, desde menino, que ele achava bonito, não sei, porque era oficial de justiça, trabalhava na justiça. E mostrava essa vontade. E um dia o centro disse, seu Nelson, o senhor vai trabalhar na segunda vara. Aí o Nelson ficou satisfeito, saiu dizendo aos amigos todos que iam trabalhar na justiça, na segunda vara. E quando é que eu vou começar? Isso amanhã eu venho pegar aqui para nós irmos para lá. E, no outro dia, o senhor passou na porta, o Nelson disse, vamos aí, entrou no carro com o sujeito. E o cara se dirigiu em direção ao matadouro. Aí o Nelson disse, tem alguma repassão de justiça aqui? Ele disse, não. Quando chegou no matadouro, o cara parou. Ele disse, mas aqui é um matadouro. Ele disse, não, você vai trabalhar aqui na segunda vara, tangente do Zorubu. Tangente do Zorubu. Então o Nelson tem essa... Ele faleceu em que ano, o Murilo? Não, ele faleceu na década de 90, fim de 90. Final dos anos 90, né? Um outro fato que você registra também aqui com bastante propriedade e com conhecimento extremamente aprofundado a respeito dos logradouros públicos. Aqui em Aracaju, por exemplo, eu não sei se as pessoas, digamos que pessoas mais novas, mais jovens, talvez não tenham conhecimento, mas existiu a rua do Cu Tapado. Onde é que ficava essa rua? Era ali, perto da rua de Campo do Brito, por ali, perto do Dezo, por ali. Era uma... É. Era a rua do... Quebra-bunda. Quebra-bunda. Que era lá no Santo Antônio. Era uma delas muito íngreme. Agora, sobre rua... A rua do Caga em Pé. Caga em Pé. Nós estamos colocando justamente da forma como consta no livro, naquilo que foi escrito por Luiz Antônio Barreto também, na Gaveta do Zé Gui, no passado, os verbetes aracajuanos. Agora, curiosidade sobre rua, no Correio, trabalhava um... tinha um carteiro chamado Otoniel Cornélio. Ele era carteiro e era ator. Ele fazia os dramas de Missano, dessas companhias daqui, teatrais de Aracaju. O Otoniel Cornélio se destacava muito. Ele era um bom artista e era um carteiro. Ele entregava cartas lá para a banda do Matadouro, do Barro Vermelho, ali onde hoje é o Santo Dumont, por ali. E ele entregava... Ele amarrava o cavalo na porta do Correio, num porte ali, entregava as cartas e ia cavalo para lá, entregava a carta. E ele sentia muita dificuldade de localizar as ruas, porque tinha muita rua A, rua B, rua C. Às vezes, num bairro só, tinha duas ruas C, duas ruas B, rua A. Ele sentia dificuldade. Então, ele começou a nomear as ruas, dar nome às ruas. Então, ele dizia, olha, você quando escreveu para São Paulo, com um parênteses, você dizia que agora a rua é rua... Rua A tornasse a rua. Rua A, é, é, o Toniel Cornélio, a primeira foi o nome dele, não é? Claro. É. Sabido. Então, já lembro. Aí. Ele, depois, ele casou-se. Ele botou muitas ruas, até o nome de um cavalo dele, ele botou uma rua lá no Matadouro. Eu não me lembro qual, mas botou o nome do cavalo. Mas ele não gorou muito, não vingou, porque a Câmara não aprovou. Não gorou, o que é isso? É, não gorou. É um vermelho popular. É um vermelho. Não gorou. Lógico. Está muito em desuso. Mas, olha, o Toniel Cornélio casou-se. Casou-se com uma menina muito bonita, lindazinha, mais nova do que ele e tal. E ele ia para as festas do Correio com ela, estava toda, ostentava aquela mulher bonita e tal. E, depois, essa moça desapareceu daqui. Sério que tinha deixado ele, abandonado ele, e tal, ostentava que tinha morrido e tal. E, o Toniel Cornélio, a paixão, o nome dela era Gleide. E a paixão foi tanta que ele denominou uma avenida de Santa Gleide, que era a mulher dele. Que até hoje existe, a rua Santa Gleide, no Santos Dumont. É, mas o povo pensa que a avenida de Santa, em nome de uma santa, mas era a santa a esposa dele. A paixão, o que não faz? Pois é, Murilo. E eu gostaria que você fizesse, em rápidas palavras, teça esse comentário a respeito de grandes músicos, não apenas diretamente de Aracaju. Mas, Sérgio Panos, você sabe que, claro, você sabe que Netinho clarinetista é Simão Diense. Simão Diense. Que um outro grande clarinetista, Luiz Americano, filho de Itabaiana. E Zé da Velha, você lembra? Zé da Velha eu lembro, agora não sei onde... Não seria de Propriar? Eu acredito que sim de Propriar. Aqui, de Aracaju, nós tivemos o Bicestino. É, foi um grande cantor baterista. Um grande cantor que foi o Pedrinho Rodrigues. Pedrinho Rodrigues, meu amigo Pedrinho Rodrigues. Amigo pessoal. Tivemos um... Enfim, diversos artistas, Sérgio Panos. João Melo. João Melo. Que está aí, continua aí. Que foi um dos inspiradores da Bossa Nova. Pois é. E João Gilberto se inspirou nele. Se inspirou nele, João Gilberto. Isso também. E como músicos, cantores ainda, o Dão. O Dão era um grande sonista. Manoel Aragão, o Dalval Cavalcante, o Aracilha de França. Sim. Então, são pessoas que brilharam aqui na Rádio Aperipê, na Rádio Afonista Jipana e nos teatros. Que naquele tempo, os auditórios das rádios ficaram pequenos. A população... Foram para teatros e os cinemas. Para o cinema Vitória, para o Rio Branco. Sim, teatro Rio Branco. Rio Branco e Vitória. Vitória. Era um palco de muitos festivais. E músicos, o maior deles todos, o violonista Carneira, o João Didó. Carneira, Carvalhal, o Argolo. Carvalhal, o Argolo. O João Didó, o João Rodrigues, que é o João Parô, o bandolinista. É, o Américo. Tem muitos. E como pianista... Pedro Rubens. Carlos Rubens. Carlos Rubens. Que, aliás, ele fumar. Ele conseguia teclar, tocar o seu piano e fumar ao mesmo tempo. Era. Impressionante. Era. Ele botava o cigarro no canto da boca. É, a cinza caía no teclado. Na roupa. Na roupa, é. Era muito bom. Agora, teve também um... Aqui era, Carvalhal, teve grandes pianistas. O mais antigo, o Arthur Paiva. Arthur Paiva. Arthur Paiva era um pianista e filósofo. Era uma figura humana notável. Era um ébrio. Era um alcoólatra. Mas muito respeitador e um grande artista. Um grande... Uma personalidade, né? Uma grande personalidade. O Arthur Paiva teve o filho de Vivinha, o Zalfredo. O Adel Nunes também era um grande pianista. E, por fim, veio o Pinduca. Pinduca. O Luiz Almeida Anunciação. Vibrapone, né? Era pianista na época. Aqui ele tocava piano. E fundou. E o Vibrapone veio depois? Veio depois. Ele... Ele se apresentava muito na rádio difusora, né? A Peripê. É. Ele foi um dos... Primeiro a chegar na rádio difusora. Ele já era garoto. Com 16 anos. Era que... Aliás, a rádio Aperipê celebra agora 70 anos, né? 70 anos. É. Pois é. E o Pinduca, ele chegou de Propiá. Estava numa... Numa casa. Ele é meu primo. Mas estava numa casa vizinha. E ele tocando piano, tocando o hino nacional. E passou. Mas que Bicestino ouviu. Aí disse esse menino. Aí ele chamou ele. Menino, não dá para você aprender. Toca piano e tal. Resultado, levaram ele para a rádio Aperipê e ele se fez lá. O Pinduca fez a melhor orquestra. Mais afinada. Estilo das... Big Band. Big Band. É. Tocava aquelas músicas. Aquelas arras de Glenn Miller, Tomi Dorsey, Ben Goodman. Tocau com perfeição. Foi a melhor orquestra do tempo aqui. Também teve outro pianista bom. Foi o... Eule Bessa. Eule Bessa. Que fundou outra orquestra. Aluna Orquestra. Que inaugurou o Cacique Chá. Para falar em orquestra, agora já adiando para o Nacional. Você sabia que a orquestra de Severino de Araújo, a Tabajara, era a mesma orquestra Românticos de Cuba? Você sabia disso? É. Tinha conhecimento? Porque eles aproveitavam a certa época do ano para tocar, fazer aqueles bolerões. Pinduca foi, muitos anos, o pianista do Romântico de Cuba. Agora, um estilo extremamente adverso para aquele que Severino praticava com a orquestra de Abajara. Mas sabe o que é, Ludo Guedes? Eles pegavam músicos, escolhiam os músicos para fazer o Romântico de Cuba, Serenata Tropical, outra orquestra. Luna Luneira. É. Aqueles Olhos Verdes. Pois é, então eles, em certa época, eles faziam aqueles bares e depois faziam gravações como orquestra de Cuba, Romântica Tropical, faziam essas orquestras assim, com os músicos, eles tiravam a dedo. E Pinduca participava como pianista. Agora, de uma facilidade incomensurável, o Severino de Araújo, em fazer uma, dar uma roupagem extremamente adversa. Os arranjos. Outros arranjos, características diferenciadas daqueles instrumentos que ele comumente praticava com a orquestra de Abajara. Muito bom o Severino de Araújo, que aliás, continua tocando. Continua. Murilo, eu quero destacar aqui para os nossos telespectadores a sua presença. Esperamos contar com a vossa presença outra vez, porque tem demonstrado, acima de tudo, essa abnegação, esse sentimento de resgatar a nossa Aracaju. Aliás, você vai estar lançando dentro, em breve, os fatos pitorescos. Aracaju pitorescos. Pitorescos. Vamos aguardar que o Murilo lance mais um livro bom, para aqueles que gostam da boa leitura e de uma leitura dinâmica e fácil. Estou vendo aqui Silva Lima, Tom e Ronron, né? Enfim, um livro muito sugerido para aqueles que gostam de uma boa leitura e que não adquiriu. Aracaju romântica que vive e vive nosso querido amigo Murilo Melins. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Dentro de breve nos veremos. Prazer estar com vocês. Vocês vão ficar agora com o nosso break comercial. Daqui a pouco voltamos.